Salve galera, beleza? Halkin, estamos aqui para mais um capítulo da série do início ao fim. No capítulo de hoje eu vou ver se eu acho um Ecos. Mas para que um Ecos? Bem, o Ecos é muito útil para quando você está domando algum bicho e ele cai dentro da água. Você consegue tirar o bicho ali de dentro usando o laço, né? Mas você só pode captar o laço quando ele tem uma sela, porque o cavalo também deixa você montar ele sem sela. Ele também é um ótimo dino para domar outros dinos. Ele é tipo um dino de torpor, porque ele dá o coice e o coice dá torpor. Dependendo do cavalo que você pega, você pensa, Nossa, esse coice é meio ruim, mas se você conseguir um casal bom, cruzar e atirar a cria, ele vai acabar dando um torpor bem legal. Aí você consegue derrubar, por exemplo, um Raptor com um único hit. Ele acaba sendo bem bom. Então bora procurar esse bicho aí, ver se a gente consegue achar um nível legal. Eu acho bem difícil, porque também aqui na ilha são poucos Ecos e os níveis dos bichos da ilha também não são tão altos. Mas vamos ver o que a gente consegue. Galera, eu estava procurando aqui. Meu Deus do céu. Não? Achei um unicórnio e o bicho está comendo. Meu Deus do céu, caí na água, velho. Vai na espada. Vem, vem, vem. Ele vai me tunar. Meu Deus. Meu unicórnio. Sai do meu unicórnio. Eu tinha que postar na água, cara. Está com cenoura? Estou. Matei, matei. Caraca, galera. O bicho queria comer meu unicórnio. Tipo, procurando um cavalo de boa, do nada vai um unicórnio aqui. Parece que o unicórnio está safe até. Nossa, velho. Tem que estar num canto mais ou menos ali para domar ele. Só que aqui é cheio de espinos, negócio, tudo. Nossa, tem um yu tiranos aqui. Vou tentar chegar ele, pter, para tentar dar uma mão. Ih, como é que a gente faz aqui? Vou levar um tilo. Eles se brigam. Se matam ali. Parece que o spinner até briga com os carnos, mas ele não briga com o yu tiranos. Ah, ok. Oi. Basicamente, o que está com o meu bicho? Epitera? Não, estou com o Jubileu. Estou churando. Está tudo embaixo da casa. Não grita. É bufão dos bichos. Vamos a gente cair na água de novo, cara. Qual coordenada que você está certinho? Eu estou aqui no 30 alguma coisa, por causa da luva não deixa ver. Não, já está de boa. Aqui, a minha pontinha do gelo ali, 30, 35. Está no gelo, agora que eu vou ver que estou morrendo. Porque eu estou no gelo. Não, não tem um pão de frio. Eu estou com dois tiranos, qualquer coisa. Sim. O unicórnio, como é que ele está aqui? Cadê o unicórnio, velho? Será que as piranhas comeram ele? É, galera, eu entendi o que aconteceu com o unicórnio. O peixe que eu vi não era uma piranha. Era realmente só um selacanto. Só que o unicórnio conseguiu entrar debaixo dessa pedra e morreu. Eu não sei se o corpo dele está ali ainda. Não, está. Está sim. Não está não. Ele entrou debaixo dessa pedra, velho. Nossa, que azar, cara. Eu só fui te proteger ele e ele se matou. Galera, eu achei alguns cavalos aqui, só que só estou achando um cavalo nível baixo. Eu acho que eu vou... Se tiver um macho e uma fêmea aqui... Aqui é macho. Cadê o outro aqui? Isso aqui é fêmea, será? É tudo nível... É, é um casal. Mas aqui tem um aqui que é nível maior. Só que, tipo, tudo nível muito baixo. Só que eu posso pegar para depois passar status, né? Uma fêmea 25. Então eu vou domar essa fêmea. Aqui depois fica tranquilo de passar status quando eu achar nível alto. Aí se eu achar uma fêmea nível alto, eu cruzo com o macho. E tipo, entendeu? E vice-versa. Vai ser bem rapidinho mesmo, porque... Eles são um nível muito baixo, então vai ser bem tranquilo de domar eles. Porque eu não estou achando... Nossa, é muito difícil achar ecos nível alto aqui na ilha. Muito difícil mesmo. Basicamente, sei lá. Achei uns 5 cavalos e eu já estou mais de umas 2 horas procurando. É muito ruim, cara. Muito ruim mesmo. Mas já quebra um galho, né? Tem um cavalinho assim. Porque já dá para usar as funções, pelo menos... Da cela dele, né? Que fazer o laço. Caso eu queira puxar algum bichinho e tal. Beleza, já temos nossa fêmea aqui. Nossa, mas eu achei um unicórnio. Porque era tipo a coisa mais difícil do mundo. E o bicho se matou, velho. Nossa, que ódio, cara. Que ódio daquilo. Mas tá bem, né? Tá bem. Seu jogo que não quis levar o bichinho... O que temos que fazer aí, né? Tá. Pegamos aqui a fêmea. E o macho tá ali. Aqui, cavalinho, cavalinho. Eita, tem um bicho batendo. No meu pinteiro, velho. Ele podia andar para o meu pinteiro para dar um neutro, né? Será que chegou o comando lá? Ai, cavalo. Pede logo a comida que eu domo você e vou lá salvar o pinteiro. Beleza, beleza. Tá bem tranquilo com cenoura, tá, galera? De domar o Ecos. Será que ele tá apanhando ainda? Bastante de formiga aqui, ó. Essa forminha que deve tá atacando ali. Pinteiro, agora é passivo. Volta aqui. Beleza. Morre, miséria. Vou pegar nossos cavalinhos. Acho que vou levar até o... Não, não vai dar pra levar o outro. Só tenho duas pokebolas. Eu podia levar o outro também, que eu já podia, tipo, usar um deles, né? Que é a fêmea, tipo, piorzinha ali. E aí eu podia deixar esses daqui, tipo, como... Quando eu falei, quando eu pegasse o alto, ia cruzar com um ou com o outro, né? Eu podia usar esse aqui. Só que como eu só tenho duas pokebolas, não tem muito o que eu fazer. Bem, galera. O vídeo é basicamente esse, né? Tá procurando nosso Ecos aí, conseguimos. Depois, nessa frente, eu dou um aí, um nível alto, quando eu achar. Porque é muito difícil achar ele aqui na ilha, cara. Tipo, meu, eu andei o mapa todo umas três vezes e achei pouquíssimos cavalos. Tipo, muito pouco mesmo. Mas é isso, galerinha. Se curte o vídeo aí, deixa aqui, like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal. Passa no canal da Gabriela, também tem muito vídeo. E é isso aí. Valeu, falou e fui!